Olá, Jean. Lançamos um monte de eventos. Gaia na estrada e mostre o que uma estrela pode fazer. Você recebe façanhas por tudo o que faz. Pensa nelas como mini desafios de corridas, proezas, exploração, tudo. Se você conseguir façanhas suficientes, podemos expandir e lançar o próximo capítulo da Aventura Horizon. E aí, por onde quer começar? Eu toparia uma corrida. Você chegou logo, Jean. E aí, você chegou logo, Jean. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.